E aí, você ligado aqui no canal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fabio Costa na área mais uma vez. Estou trazendo hoje aqui o Calfdote Moderno iFare. Vamos continuar aqui a nossa série. Se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, agradeço a todos vocês. Isso vai ajudar muito o meu trabalho no YouTube. Se vocês puderem compartilhar também com seus amigos nas suas redes sociais, agradeço a todos vocês. Como já falei, preciso da ajuda de todos vocês. Já estou perto de bater as 4 mil horas. Por favor, me ajudem a bater essas 4 mil horas para que verdadeiramente o YouTube me reconheça como um verdadeiro YouTuber. E partiu, foi. Agora sim, é eu, é você. É Calfdote Moderno iFare Remastered. Agora sim, em tempo real, em tempo presente. Calfdote Remastered. Já estou aqui com a Bruta na mão. Vamos seguir esse chupeta aqui. Olha aí o velho Capitão Price. Já começou na poiva. Deixar um presentinho aqui para esses caras. Gosto muito de jogo assim que tem cenário de selva. Principalmente à noite. Bota o cocão aí, meu filho. Bota o cocão, meu filho. Pega essa mangaba aí, ó. Ela não explode lá dentro. Vira aqui na manhã, no sapatinho. Aqui já era. Era de volta. Acredito que esse novo Calfdote aí seja bom. Assim como esse. A série Moderno iFare. O que chega isso aqui? Ah, o cachorro da boca do satanico. Nunca vi um cachorro matar você com uma mordida. A não ser o Pitbull. Opa. Atirando aqui até nos amigos. A tensão é grande, hein. Isso ali não era amigo, não. E esse aqui? Esse aqui é. Já deu para ver a cara dele no trailer. Estou ansioso. Para jogar. Mas paciência. A gente chega lá. Se vocês me perguntarem onde é que eu estou levando o tiro. Não faço a mínima ideia. É dali, ó. Ah, é cebola. Toma, toma. Toma, tirei para cair. Tu também. Que é a cura do sobrenome. A fase aqui é um pouco tensa. Daqui fica mais fácil. Eita. 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 Caramba. 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 A tensão aqui está grande, hein. Ficou tenso. Ficou tenso. Poxa. Quase. Que eu ia para o saco preto. Vou dar um presente entre ali. Ali é para botar um C4. Mas eu não vou. Para cá. Deixar o. O bruto ali. Fazer o serviço sujo. A casa está aí, o cebola. Esperar que aqui sempre vem mais um. Para matar pelas costas. Para matar o cachorro. Espero que ninguém me denuncie. Para matar o cachorro. Pega. Oxê. Esse jogo tem uns burrisinho meio torto, hein. Perceba, novato. Aê. Oxê. Bugou, ó. A munição, os tiros não passam, não. Ó. Ai, frango da mulher. Vamos ver o que passa aqui. Toma, toma, toma. Toma, toma. Agora passou. Poxa. Que cara chato, hein. Vamos ver o que passa aqui. Invalir. Aê, ponto D. Verificação alcançada. Um checkpoint. Para melhor dizer. Bala aqui, está comendo frouxo. Faz um presentinho ali. Vai. Bora, meu amigo. Falta a focinheira. Olha, rapaz. Que beleza, hein. Olha o bruto ali, ó. Olha o tamanho da criança. Olha. Olha. E não esqueçam, hein. Amanhã, dia 2, tem pés. Pés 19, no 0800. E se eu não me engano, parece que o nome do joguinho de carro é OnRush. Opa, opa. Até me vermelhou, hein. Toma. Pega, vê se tu gosta aí. E você, meu companheiro? Vai para onde? E você, meu companheiro, vai para onde é que você vai? Fogado. Negócio aqui não é de brincadeira não, viu? Corre, 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 corre. E aí, eu vou para onde é que está. E aí, eu vou para onde é que está saindo o tiro. Toma. Toma. Eita, 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 caramba. foi por pouco agora não sei de onde é que está saindo o tiro de onde é que está saindo granada eu só sei que eu estou levando o tiro não é pouco não tem cara aqui dentro segura, segura pega o tiro dessa criança toma mais um toma, toma, toma agora que você chega deixa de piada toma, isso aqui é para resolver isso aqui é solução de problema boa mais um ponto dominado vamos partir para cima dessa cambada de vagabundo acho que o sistema agora é aqui para baixo vamos invadir após invadir não para de comer não pega de novo porra não toma vai logo na ignorância aqui puxenta aí carrega, carrega, carrega aqui ó toma a focinheira o bebedouro de lavagem caramba sim você não pode morrer ah, carrega chega não tem mais, tem mais faltam dois objetivos ainda agora só falta um acho que seja para ali espera não, dali viemos isso mesmo se eu não me engano aqui é para pegar aquele cara do início que matou o cara lá na frente das câmeras já chegou a recepção olha os fogos de artifício já passou São João já passou São Pedro aí tem fogos ainda vamos vamos rushar aqui para cima deles devagar primeiro tem que fazendo eles estão a chegou a cavalaria em agora dá para rushar mais um ponto agora é só ele parar de atirar para não sobar a bala para mim olha o tamanho da criança já que eu marquei aqui eu marquei um de um daqueles canel ali tinha um aqui ainda depois que eu limpo a área aquele zen, bicho é ligeiro, botou o cara no chão, já está quebrando ele no caceta, poxa, o cara é bom, o cara é espetacular, tá, tá, menino, tá, galera, vou ficando por aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, ajuda o canal a crescer, o canal é meu, é seu, é nosso, chora não meu filho, é isso aí, tá, menino, chega o miolo do cara, parti galera, fui, beijão no coração de todos.